Exclusivamente, ele que começou a sua carreira com um aninho de idade E é esse grande sucesso que hoje faz por todo o Brasil Ele é cantor, ator, modelo Marcos Alberto Filho Ô, parece minha Tamo junto, hein? Vai ficar massa, se Deus quiser Em breve tá aí no canal Quarta-feira agora, esperamos por todos vocês A partir das 19h aqui no Talk Me